Música Bem vindos de volta a minha cozinha amarela Hoje nós vamos fazer rocambole de carne moída É uma receita muito simples, prática, bom para o almoço ou para o jantar Mas que cai muito bem também dentro de um sanduíche Vou lembrar vocês aqui duas coisas, na verdade três coisas hoje Primeiro é que os ingredientes já estão aí na descrição do vídeo Então você assiste com atenção e depois é só ir lá e pegar e anotar Segunda coisa é que mão de cozinheiro é sempre uma mão muito limpa A gente lava os alimentos, sempre mexendo muito com água e sabão E a terceira coisa é para você que vai ficar aí até o final Eu vou ensinar a fazer um molhinho que cai muito bem em cima desse rocambole Mas também vai muito bem com carne de porco, com carneiro, com muitas coisas Vamos para a receita então Música Aqui a gente tem um quilo de carne moída Vamos temperar essa carne moída Eu vou colocar aqui sal O sal eu vou colocar, ó, isso aqui é meia colher de sopa, tá? Mais um quarto Vou colocar aqui cominho O tempero é livre, né? Aqui é só uma ideia para você Eu vou colocar sal, vou colocar cominho Eu gosto muito de orégano também Aqui eu vou pôr mais meia colher de sopa Colher medidora se usa até a linha aqui, tá? Né? Não é assim não, tá, gente? O orégano é uma coisa que eu adoro Duas pitadas, boas Alecrim Esse alecrim aqui, se você já segue a gente lá no Instagram Tem lá ensinando como que você pode desidratar Se você tiver o fresco, melhor ainda, né? E para finalizar, uma outra coisa que eu gosto também Páprica picante Meia colher de sopa também, ó Vai colocar também um ovo Música E farinha de rosca Farinha de rosca aqui, vamos colocar o equivalente a um quarto de xícara Agora é só mexer É uma receita muito simples E vamos com as mãos Mãos aqui, limpa, vocês sabem, né? Vou colocar também um pouquinho de azeite Só para dar um pouco de gordura nessa carne Porque é um patinho Se você comprar uma carne um pouquinho mais gorda, não precisa Música Pronto, nós vamos colocar também agora cebola e alho Eu gosto de bater aqui no processador Que fica bem lisinho Mas você pode picar na faca Uma cebola média E três dentes de ave Música Vira um cremezinho aqui, ó Música Massa pronta, agora nós vamos abrir isso aqui Para abrir a gente vai fazer o seguinte Pegar saco plástico Eu coloco um, isso aqui é saco plástico de alimentos Coloca aqui para cobrir Esse aqui, essa carne você vai esmagar ela aqui para abrir, para fazer o rocambole Ela começa a grudar na mão, começa a ficar difícil Então eu uso um outro aqui como se fosse uma luva Se você tiver luva, hora de usar Pronto Isso aqui dá para dois rocamboles, tá? Então aqui eu vou dividir, ó Dois rocamboles no tamanhozinho médio Você vai colocando e apertando Vou colocar com a mão aqui para vocês verem como daqui a pouco a mão começa a grudar Ó Viu? Já puxa Então aqui você tem que pegar e ir apertando assim, ó Com plástico Vai fazer um retângulo Olha o tamanho da sua assadeira aí, né? Para caber Ele vai ficar mais ou menos um centímetro Não adianta deixar muito fino não Senão na hora de assar o queijo dentro, derrete, ele estoura, ele abre Aqui agora é só rechear Vamos colocar aqui o queijo E presunto Para enrolar aqui você vai fazer o seguinte Pega pelo saco plástico aqui, ó E dobra aqui, ó Vai dobrando E aí levanta E a gente transfere para uma assadeira Para transferir você pega pela sacola Senão ele vai quebrar Coloca aqui E aí você vai terminando de enrolar ele para o outro lado Deixa a emenda para baixo Para ele não abrir E aí você vai girar ele para a emenda ficar para baixo Tá pronto E agora eu vou fazer o segundo Aqui eu vou fazer duas finalizações Uma eu vou cobrir com bacon Que eu acho que é a preferida E a outra É a tradicional que eu faço aqui em casa também Que eu passo manteiga só em cima para assar Pré aqueça seu forno agora Forno alto E a segunda Com a manteiga Aqui ela vai derreter Vai dar uma cor bonita E um gosto muito bom para esse rocambole Agora é forno Vai levar mais ou menos uns 30 minutos Mas quando eu tirar do forno Eu vou falar para vocês certinho O tempo que deu aqui Forno no máximo Enquanto asso Eu vou ensinar para vocês o molhinho Que eu prometi no início do vídeo Nós vamos fazer agora um molhinho de hortelã Para colocar em cima desse rocambole fatiadinho Aqui você vai pegar um pilão Pode ser um processador Mas no pilão fica mais rústico Fica mais legal Para cada três partes de hortelã Você vai colocar uma parte de pão Deixa eu rasgar um pouquinho as colinhas Aqui eu tenho umas fatiazinhas de um pão Esse pão é feito aqui em casa Mais para frente no canal Eu vou ensinar vocês a fazer É um pão doce Tipo um pão de forma Que eu faço com longa fermentação Aqui a gente vai picar um pouquinho dele também Equivalente a um terço da quantidade Que você colocou de hortelã Vamos pôr aqui Duas pitadas de sal E agora você esmaga Um pouquinho de azeite aqui para ajudar Mais um pouco, senão vai espirrar para todo lado Olha, vira um... Como é que fala? Um macerado de hortelã com pão Agora você vai colocar aqui Duas colherinhas de chá de mostarda E eu vou colocar Duas colheres de sopa de azeite Agora você não precisa bater mais É só misturar Vou colocar também um pouquinho de limão Um pouco Não chegou nenhuma colher de sopa Meia colher de sopa de limão E aqui está pronto Aqui eu fiz um pouquinho Só para mostrar como que é Na sua casa você vai pegar um aço de hortelã Fazer bastante molho Que fica bem gostoso Está pronto o nosso rocambole Está pronto o nosso molhinho Vou colocar uma tábua agora Para vocês verem como é que corta Para colocar o rocambole o forno tem que estar muito quente Ele já entra dourando Se você colocar no forno ainda aquecendo O queijo dentro vai começar a derreter E vai sair todo É normal sair um pouco de queijo Não tem problema Mas se não estiver muito aquecido Ele não vai dar essa douradinha em cima Principalmente aqui onde tem o bacon Mas esse queijo que fica aqui no tabuleiro Imagina ele dentro de um pão de hambúrguer Uma fatia dessa aqui Um pão de hambúrguer Então é isso que eu falei Serve para almoço Aqui você já faz o almoço Depois você já guarda o pão de hambúrguer Já tem a janta garantida É só fazer uma maionese caseira Vamos lá Vamos tirar uma aqui Para ver como é que fica Eu acho que já deu para você imaginar Isso aqui dentro de um pão Vamos lá Vamos cortar aqui Vou colocar no pratinho aqui agora E aqui é o seguinte Você pega um pouquinho desse molho É quase um... Sei lá Tipo um pesto de hortelã É uma delícia isso aqui E aí você coloca um pouco aqui Agora é botar uma salada E ser feliz Se você gostou da receita Se inscreva aí no canal Tem muito vídeo legal para trás Muito vídeo bacana para frente Para a gente fazer ainda Se você fizer a receita Bate uma foto Publica no Instagram Marca lá a minha cozinha amarela Que eu quero dar uma olhada Na receita de vocês Um beijo e até a próxima Um beijo e até a próxima